Quem pretende comprar um veículo usado deve levar em conta a sua procedência, pois o ditado já diz, para não levar gato por lebre, o motorista tem que tomar todo o cuidado possível, pois no mercado de seminovos, tanto particular ou até raramente algumas multimarcas, podem haver diversos tipos de irregularidades em carros que estão sendo comercializados. E adquirindo um veículo em condições duvidosas, após a compra, pode surgir outros problemas, que vão, desde prejuízos financeiros, ser responsabilizado por algo ilegal que o veículo tenha se envolvido, ou até responder criminalmente a processos, como o de receptação, por estar de posse de um veículo que pode tratar de produto de furto ou roubo. Portanto, para evitar esses possíveis e futuros problemas, existe a Vistoria Cautelar, um serviço previsto por lei federal desde 2015 e que ainda a maioria dos motoristas não conhecem. A Vistoria Cautelar se torna a única segurança para impedir que o consumidor adquira um carro com diversas irregularidades, que vão desde a documentação até outras peças fundamentais do veículo, principalmente nos dias de hoje, que existe muita gente fazendo de tudo para maquiar o automóvel na hora de vender. Agora vamos conversar com o Lucas Cavalieri, ele que é vistoriador veicular. Lucas, por onde começa a Vistoria Cautelar? Vistoria Cautelar, na verdade, a gente vai analisar a estrutura veicular do veículo. Começamos pela longarina, para analisar se não houve batida frontal, visualizamos o painel inferior, a travessa do motor, para ver se não teve batidas. Analisamos também o chassi, motor, que é a parte normal do veículo, que condena caso haja alguma adulteração. E algum item desse que não for aprovado, o que acontece? Na verdade, caso tenha afetado a longarina, ou essas partes que eu disse, afetou isso, infelizmente, reprovamos o veículo. E o veículo sendo reprovado, o que acontece a partir de agora? Então, na verdade, o laudo cautelar é válido só para o momento que é feito a vistoria. Então, condenando uma dessas peças do veículo que eu informei, o laudo sai reprovado, para que o novo comprador esteja ciente do carro que ele está comprando, se foi batido realmente ou não. Então, o laudo sai como aprovado ou reprovado, dependendo da situação em que o carro entra no pátio. Após a reprovação do carro, o motorista não tem mais o direito de fazer o laudo de novo? Só lembrando que o laudo é válido no momento em que o veículo entra no pátio e sai do pátio. Por exemplo, longarina do veículo, uma parte estrutural do veículo, afetada, infelizmente, não há o que ser feito. Partes estruturais, painel dianteiro, painel inferior, bateu. Conseguiu recuperar essa peça, a gente, logicamente, consegue fazer um laudo aprovado. E vindo com o carro com serviço mal feito, o que acontece? Infelizmente, reprovamos o veículo. Agora, dependendo do serviço, se foi bem realizado, a gente consegue aprovar esse veículo no laudo cautelar. É, já deu para perceber que é um verdadeiro pente fino que acontece no veículo. Até a originalidade dos vidros é checada. E como disse o técnico, tudo é minuciosamente verificado e nada passa sem ser visto. E um outro item também, que verificamos no veículo, é a pintura, se está ok ou não. Temos aqui um medidor de camadas de tinta, onde eu consigo analisar se a pintura é original ou não do veículo. Olha, então, como podemos ver, nesse caso, a pintura está ok. A pintura foi aprovada. Olha, então, nesse caso, o aparelho, ele mede a espessura da tinta. Nesse caso, esse capô foi repintado. Então, isso já é uma observação que vai no laudo. dizendo que foi repintado o capô do carro. Além da parte técnica, um outro item muito importante e checado na vistoria cautelar é a documentação do automóvel. O Diego Dutra, ele é proprietário aqui da BR Vistoria e vai nos explicar. Diego, o que é visto na documentação? Então, a partir do documento do carro, do chassi, da placa, a gente faz uma pesquisa completa para puxar tudo o histórico do carro. multa, se foi vítima de sinistro, leilão, se foi um carro ofertado em leilão, se ele tem algum bloqueio administrativo ou judicial. Então, a gente puxa o histórico do carro, desde quando ele saiu de fábrica até a data de hoje. E após a checagem técnica e a checagem da documentação, emitimos um laudo falando toda a real situação do veículo. Daí o cliente fica, fica a critério do cliente fechar ou não o negócio. Eu espero que você tenha compreendido a diferença entre um veículo aprovado e outro reprovado. Porque a Vistoria Cautelar é, antes de mais nada, que um procedimento seguro e confiável quanto à documentação e a estrutura do seu carro, principalmente ao dirigir com a sua família. Esse foi mais um Motor Dicas Especial Notícias, no Motor Shop.